O que acontece aí no seu litoral? Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira do cais Mais do que um bom bronzeado Nós queremos estar do seu lado Nós estamos entrando sem óleo nem creme Precisando a gente se espreme Trazendo a farofa e a galinha